Fala minha galerinha do canal Partiu BR, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo legal? Tá tudo tranquilo? 2020, como é que vocês estão aí de viagens? Viajando bastante? Conhecendo vários lugares? Hoje estou aqui para fazer um vídeo muito especial, mas antes quero pedir para você se inscrever no canal Vai logo chegando, deixando aquele like, quero pedir também para você seguir o nosso Instagram Se você só acompanha o canal, mas não segue o nosso Instagram, você está por fora de muita coisa boa Até porque no Instagram, todo dia a gente está postando alguma imagem legal, alguma foto, algum vídeo legal de algum lugar que nós já conhecemos Então segue lá, arroba partiu BRMA, tá bom? Bom, em 2019 tivemos em vários lugares, em várias cidades e também estados pelo Brasil Mas quero trazer aqui para você essa seleção especial e a número 3 Para começar, é uma simpática e belíssima cidade que eu tive o prazer de conhecer Pesquisando lugares para conhecer no estado de São Paulo, acabei encontrando ela Guararema Uma cidade encantadora, belíssima, bem limpa, bem cuidada, pronta para receber qualquer turista Com opções de bares, de restaurantes e hotéis Um lugar simplesmente fantástico que me surpreendeu Primeiro pela estrutura que a cidade te oferece Está tudo asfaltadinho, tudo bonitinho, tudo funcionando Conhecemos vários lugares, vou deixar aqui embaixo o link da descrição, o vídeo completo Os vários pontos turísticos da cidade, é claro que a gente não conseguiu ir em todos Teve uma cachoeira que a gente não foi porque o acesso estava fechado Quando a gente chega na cidade, a gente já vê que a cidade é diferente Logo na entrada da cidade tem um chapari bem na entrada da cidade, muito bonito E dali em diante você só vê coisas interessantes O portal da cidade é muito bonito, com o rio passa ali do lado E a gente vai o tempo todo a virar rio e dentro da cidade as praças sempre todas bonitinhas E eles gostam dessa questão da água, né? A gente vê assim em todas as partes É um aprendizado importante aqui, principalmente para o Maranhão Que tem lugares incríveis, mas precisa ser preparado Para que o turista chegue e venha conhecer Para que o turista tenha curiosidade em primeiro lugar Ah, saber onde é esse lugar e tal E tenha uma estrutura para ele chegar até lá Nós fomos até Guararema com muita tranquilidade Nós pegamos um carro, andamos cerca de 80 quilômetros Pista de muita qualidade, tudo organizadinho Faixa única até a cidade, né? Essa é a terceira cidade Se você quiser assistir o vídeo todo Foi muito divertido o vídeo, muito legal Inclusive temos o vídeo Guararema, vista de cima Onde você consegue acompanhar um panorama de toda a cidade Top demais através das imagens da 3D Drones Vamos agora para o segundo lugar mais bacana de 2019 Outra vez, em segundo lugar, uma outra cidade de São Paulo Nem tanto pela cidade A cidade em si, eu achei uma cidade normal Achei assim, perto de Guararema, por exemplo Não chega nem aos pés, sabe? Guararema muito mais organizada Muito mais limpa, muito mais sinalizada Muito mais padronizada Então chegando lá, o que me encantou Foi o claro investimento nas praias É a atração turística Ninguém quer ver outras coisas na cidade que tem praia Se você tem uma cidade praiana Ninguém vai querer ver nada que tem lá pra dentro da cidade A não ser que seja uma grande cidade Como Rio de Janeiro, como Fortaleza Que tem centros históricos como Recife, como Aracaju Tem centros históricos e também tem a praia Aí, obviamente, evidentemente Você vai querer conhecer tudo isso Agora, uma cidade do litoral de São Paulo Uma cidade pequena como Itanhaém Você quer ver o que mais me interessa E lá, o que mais me interessa na cidade é justamente o litoral Com várias praias E por isso, eu não fiz um vídeo exclusivo pra cidade Como eu fiz de Guararema Então eu fiz o vídeo de Itanhaém, vista de cima E ficou top demais Ou seja, nós demos muita sorte Porque foi um dia de muito calor Tava um céu limpo E tava maravilhoso esse dia pra fazer imagens de drone E você pode acompanhar Vou deixar aqui no vídeo da descrição Itanhaém, vista de cima Tem um vídeo curto também que eu fiz lá Mostrando a Praia do Sonho Que é belíssima Eu já tinha ido em outras praias de São Paulo Mas essa eu dei sorte Porque eu fui na de Santos e São Vicente São lindíssimas, sensacionais Vou até deixar o vídeo aqui na descrição Da Praia de Santos, de São Vicente Que nós fizemos Mas só que não demos sorte nesse dia Porque nesse dia tava o tempo nublado Tava chato, tava frio Tanto é que eu nem banhei Já em Itanhaém eu aproveitei Há muito tempo que eu não banhava de praia Eu sou meio desconfiado com a água de praia E banhei bastante Parecia um menino Quando vi água pela primeira vez Então foi muito top O local é muito lindo E eu não consegui explorar totalmente Eu gosto de chegar e virar a cidade do avesso Mas não deu Mas vai ficar um compromisso aí Para no futuro A gente explorar ainda mais A cidade de Itanhaém E as praias que lá tem Lá eles gostam muito de chamar de balneário Portanto todos os lugares Que você vai passando no litoral de São Paulo Você vê o nome balneário à frente Balneário e tal Balneário de tal Balneário de tal Sempre tem o nome balneário na frente Então esse é o vídeo É o segundo lugar Mais bacana que conhecemos em 2019 Agora você vai se surpreender com o primeiro lugar E o primeiro lugar fica aqui para o Maranhão O lugar que eu tanto critico Pela falta de infraestrutura para receber turistas Falta de estradas com qualidade Falta de sinalização Falta de uma boa recepção Estrutura de hotéis Entre outras coisas que faltam ao Maranhão Que é um lugar incrível Mas que infelizmente Padece dessa falta de infraestrutura Mas o primeiro lugar é sim Maranhense E é da Cachoeira Grande Em Barra do Corda Eu acho que só Barra do Corda Valeria já colocar como primeiro lugar No entanto Como eu já conheço Barra do Corda Desde 2016 Não seria muito justo Eu dizer que agora em 2019 Foi o lugar mais bacana que eu conheci E que lá finalmente Aos 39 Quase 39 anos 38 anos Eu tive o prazer de conhecer Cachoeiras de verdade Não Cachoeiras de mentirinhas Como a gente vê por aí Agora você sai Se arruma Se ajeita Vamos lá Com aquela expectativa Para conhecer uma cachoeira E quando você chega lá Você vê uma linha de água descendo Putz Não existe nada mais decepcionante Você cria uma expectativa De ver algo grandioso Gigantesco Também não precisa ser Como as cataratas do Iguaçu Não precisa ser algo assim Imensurável Mas também Que também não seja algo irrisório Que você chegue no local E sorria Tanto esforço para chegar E ver isso Então Ah não Agora sim Desta vez eu conheci Cachoeiras de verdade E foi um dia atípico Porque estava dando tudo errado E eu sou desse tipo de pessoa Que eu não sou pessimista Quando a gente está dando tudo errado Aí é que eu vou mesmo Porque eu acredito Que no final Vai ser um pensador Se está dando muito certo Tudo certinho Aí é que você deve desconfiar Porque no final Pode ser um pouco constrangedor A gente não conseguiu encontrar Moto para alugar Não conseguiu encontrar Carro para alugar Lá em Barra do Cordo Uma dificuldade imensa De encontrar Meio de transporte A gente tentou alugar Uma van Aí o cara tinha que sair Naquela mesma hora Que a gente estava conversando Quer dizer Ficou tudo Dizendo não Aí um amigo nosso Que foi quem Me contratou Para fazer um trabalho lá Disse que ia tentar Conseguir um carro E conseguiu o carro E esse carro Ele foi Acho que assim Nas últimas Ele foi A gente foi rezando Para ele chegar até lá Chegou E quando chegou lá Realmente foi algo surpreendente Como você vê aí Nas imagens Eu fiz dois vídeos Sobre esse lugar Fiz cachoeira grande Só cachoeira grande E fiz cachoeira grande Vista de cima Que é as imagens Do drone Do lugar Simplesmente Incrível Simplesmente maravilhoso Não tem como descrever Um lugar tão belíssimo Tão lindo Tão incrível Como esse Essas duas cachoeiras Lá Em cachoeira grande E não Infelizmente Devido a situação Não tivemos a possibilidade De conhecer as outras Duas cachoeiras Que ficam mais a 10 quilômetros A frente O carro já não estava Aguentando chegar lá Nesses 11 quilômetros De estrada Ruim Diga-se de passagem Lá é Administrado por uma tribo Tribo que é dona Do local Da região A área pertence a eles Eles cobram Para entrar Por pessoa Na época Eu paguei 5 reais Cada pessoa E nada mais justo Eu sou até a favor De pagar Quero que pague mesmo Até para que eles Possam também Sobreviver Através do turismo E eles oferecem Assim Dentro das Guardadas As devidas proporções Eles oferecem Uma certa condição Outra coisa também Quando você for para lá Você não pode levar Bebida Nem As comidas Pode Não pode levar Bebida Você tem que Consumir lá Que é uma regra Deles lá Se você levar Bebida Você vai pagar Do mesmo jeito Então Se você levar Fique ciente Que você vai pagar Para entrar com a bebida Então Foi o nosso caso A gente acabou levando E tivemos que pagar Para poder consumir lá E é O direito deles A terra é deles E eles Ditam as regras E você tem que ir Se comportar E água Simplesmente Deliciosa E eu não quis mais sair E fui debaixo Da cachoeira E atravessei lá Eles colocaram Um ferro Para a gente atravessar É muito gostoso Cara Sensacional Só não foi melhor Porque como eu disse Cheguei Depois de meio dia E já tivemos Que vir embora Logo Quatro horas Quatro e meia da tarde Começa a esvaziar Rapidamente Todo mundo Deu indo embora E no meio do caminho O carro deu prego E a gente teve que ser guinchado Foi uma história Muito louca Mas como eu disse Para vocês No final Foi compensador Porque foi Uma das melhores Viagens Uma das melhores Aventuras Que eu já fiz Para esse canal E na vida também Então Top demais Sou em primeiro lugar Cachoeira Grande Lá em Barra do Corno Tá aí Os três lugares Mais bacanas Que eu conheci Em 2019 Em 2020 A gente vai estar fazendo Algumas viagens bacanas A trabalho E também Chega o período Das férias Que eu não sou de ferro Eu não sou Eu não sou nenhum Escravo Para não trabalhar O ano todo E não tirar férias E aí Quando a gente fizer Esses períodos de férias A gente faz vídeos De cidades E lugares diferentes E aí No final Em 2021 Se Deus permitir A gente estiver vivo Eu faço um vídeo Dos melhores lugares Que eu conheci Em 2020 Tá bom Quero deixar aqui Duas dicas De dois lugares Fantásticos Que eu conheci também Mas que infelizmente Eu tive que escolher Só três Então não dava Para colocar Que é a Cachoeira do Boqueirão Fica aqui em Catu Cerca de 135 quilômetros Você quer conhecer Você quer conhecer Pega seu filho Sua filha Seu carro Vai lá Entra tendo carro E vai lá Porque é top demais O lugar Show de bola Lindo Maravilhoso Vou deixar na descrição Vídeo embaixo E outra foi o bairro Eu vou voltar Segue o nosso Instagram E se inscreve no canal E até os próximos vídeos Tem muita coisa boa Aqui pela frente Um abraço